Muito bem, vamos continuar então, agora, com a pergunta do Antônio, também de Lisboa. Antônio, muito prazer, muito obrigado, muito obrigado pela pergunta e pelo carinho em encaminhá-la, em mandá-la. A pergunta do Antônio é a seguinte. Andy, sei que és psicanalista. Os psicanalistas interpretam sonhos, os sonhos constantes de estar a fazer sexo com pessoas do mesmo sexo, indica que somos homossexuais, é a pergunta do Antônio. Bem, Antônio, primeiramente, os psicanalistas da linha freudiana, que também eu sou da linha freudiana, até umas décadas atrás, vamos dizer ali até a década de 80, no máximo, ainda a interpretação de sonhos era uma técnica usada na psicanálise, sobretudo na psicanálise de linha freudiana, porque existem muitas linhas psicanalíticas. Freud, que é o pai e depois os seus discípulos, Lacan, Reich, Jung, são outros que criaram algumas novas questões dentro dos processos psicanalíticos. E os sonhos foi uma forma que Freud tentou muito, usou muito para chegar ao inconsciente. O que o sonho está revelando de algo que está no nosso inconsciente e que nós não temos, é claro, obviamente, consciência e, portanto, precisa ser desvendado. E, normalmente, segundo a concepção ortodoxa freudiana, os sonhos, normalmente, revelam nossas, enfim, questões reprimidas. Vamos falar desta forma. Revelam questões que nós reprimimos. A questão, Antônio, é que depois de muitas décadas de tentativas e tentativas de catalogação, de interpretação, etc., é e foi, se chegou à conclusão, apesar de uma certa eficiência, se chegou à conclusão de que era uma técnica praticamente impossível de se abarcar, porque a subjetividade para a interpretação de um sonho é tão grande, tão grande, que isso levava a muitas dúvidas. E, portanto, a interpretação dos sonhos começou a cair em desuso. E, hoje, basicamente, não se usa muito. Claro que permaneceu aquelas expressões de sonhos que são, basicamente, aquilo que nós chamamos estereótipos. Ou seja, isso basicamente é isso. Aquilo, basicamente é aquilo. Então, claro que existem certas questões que os sonhos, obviamente, até hoje, às vezes nós perguntamos ou pedimos que o paciente, porventura, venha, então, apontar algum sonho que, por acaso, o tenha marcado de alguma maneira. Enfim, talvez possa ser algo útil. Mas, nada mais do que isso. Entendeu, Sr. Antônio? Agora, os sonhos constantes de estar a fazer sexo com pessoas do mesmo sexo indica que somos homossexuais? Pode ser que sim, pode ser que não. O fato de tu estares... Eu não sei se és tu, por isso que eu parei aqui. Porque tu dizes que os sonhos constantes de se estar a fazer sexo com pessoas do mesmo sexo não quer dizer que seja tu, porque tu estás falando na terceira pessoa. Mas, pode ser que seja tu te referindo a ti mesmo, né? Então, se porventura, sendo tu ou não, pode não ter nada que ver com isso. Pode ser, eu teria, obviamente, tu terias que ser meu paciente para eu, então, fazer uma anamnese, o que significa conhecer bastante profundamente todo o teu entorno, certo? Para poder fazer a interpretação, o que que a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, sobretudo, quando uma delas és tu, está querendo dizer que questão está sendo manifestada ali no teu sonho de alguma questão do teu inconsciente, que não necessariamente tem que ver com a homossexualidade. Entretanto, pode ser, sim, perfeitamente, a repressão, se porventura, Antônio, tu, de alguma forma muito intensa, eu não sei que idade tu tens, por exemplo, reprimes a tua, porventura, homossexualidade, ou até uma homossexualidade dentro de uma bissexualidade, se porventura tu também tens ou tens relacionamento com mulheres, por isso é muito difícil, eu tenho que ficar deduzindo tudo aqui, todas as possibilidades que podem ser, as possibilidades envolvidas na tua pergunta. Então, pode ser que, sim, seja a manifestação do teu inconsciente, em relação àquilo que tu estás reprimindo. Então, o teu inconsciente está vindo, de repente, agora, de uns tempos para cá, não sei te dizer, porque tu não esclareces aqui isso com detalhes, então, tu começas a ter, nos sonhos, a manifestação desse elemento que está reprimido. Está certo? Pode ser isso. Agora, para tu, mais ou menos, constatar que pode ser isso, é tu fazer isso, tu mesmo, um exame, e perceber se, sim, tu não estás há muito tempo, de uma forma, talvez, violenta, ferrenha, reprimindo uma natural, e vou dizer uma coisa muito importante, saudável, atração sexual por pessoas do mesmo sexo. E que, por causa da criação, por causa da religião, por causa do, sei lá, eu, mais que tantas outras nhacas, tu tens isso, né, completamente reprimido. Então, pode ser, sim, Antônio, se trate da manifestação do teu inconsciente, a tua sexualidade reprimida, teu inconsciente agora está começando a te sacudir, está certo? Pode ser isso. E se tu fizeres um exame, e de fato, não, mas é claro, é verdade, desde adolescente, desde púbere, eu tento esconder, eu fujo, eu nego, mas, de fato, eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. Então, se tu constatares isso, provavelmente, se tu constatares isso, relaxares, e, pronto, deixe-me agora tratar de mim de uma maneira carinhosa e amorosa, e parar com esta repressão horrível, se for o caso, Antônio, dá certo, então, provavelmente, tu vais parar de ter os sonhos, porque tu vais parar de te reprimir, está certo? Claro que eu não conheço, não sei como é o teu entorno, se, porventura, vamos dizer, tu vivas numa família fundamentalista religiosa, ou se não fundamentalista, mas conservadora, ou se não conservadora, eu não sei em que circunstância tu vives, que talvez te impeça, que talvez tu te sintas numa situação de repressão, está certo? E pode ser isso, pode estar, sim, se manifestando dessa maneira, mas, veja bem, não é necessariamente isso, está certo? Como eu te disse, se tu fizeres uma autoanálise e realmente constatar, sim, eu estou há anos, por exemplo, reprimindo essa minha manifestação da minha natureza em relação a pessoas do mesmo sexo, então, pronto, podemos ter aqui a homossexualidade ou uma bissexualidade, por exemplo, ok? E à medida que tu fores, vamos dizer, te harmonizando, não é? E a tua maneira buscando os teus meios, veja bem, vírgula, se for o caso, vírgula, então, talvez tu vasso começar a te sentir muito melhor e os sonhos vão deixar de ser sonhos e vão passar a ser maravilhosa realidade, está certo? Pronto, então é isso, Antônio, espero que tenha elucidado a tua pergunta, tenha te explicado, na verdade, às vezes são perguntas que a gente dá várias opções, mas não responde, olha, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, mas não tem como dizer, é isso, está certo? Mas pronto, pelo menos já é, vamos dizer, uma lúcia, enfim, está certo? Muito obrigado, Antônio, pelo carinho, pela confiança, qualquer outra dúvida, ou se tu quiseres continuar com perguntas e com alguma outra questão que porventura te aflija, então, fica inteiramente à vontade. Um grande abraço, um beijo e tudo, tudo, tudo de bom para ti.